Boa noite aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adir Então gente, pelo motivo que eu não sabia quem era a Arlequina Eu não comprei logo o cartão, mas depois que eu descobri, eu sabia que era uma vilã Mas eu não conhecia muito bem o personagem, que era de revista em quadrinhos E ela é uma vilã que participou daquele filme Esquadrão Suicida Eu não vi o filme, eu vi algumas partes, lá tem realmente um Coringa também Mas eu não cheguei a ver Esquadrão Suicida Depois eu vou até, talvez, comprar o filme que é até mais barato hoje em dia em Blu-ray Então ela está nesse filme, mas só que ela ganhou destaque E ela ganhou um filme só para ela, que é esse nome que está aqui em cima Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fabulosa Então, isso aqui, esse lance, tem muitas fãs, muita cosplay que eu vou mostrar a vocês no Twitter Mas eu vou comprar o cartão aqui junto com vocês Então, essa personagem está tão famosa agora, no momento, como Coringa E aí o filme dela vai ser lançado na DCXP Como também a atriz que faz a Mulher Maravilha está lá lançando o Mulher Maravilha 2 E vai dar entrevista, vai dar autógrafo, tudo mais E uma filha de uma amiga minha, Cíntia Chau Abraço, Cíntia A filha de Cíntia ganhou o convite para a DCXP E ela veio fazer o cabelo e ela viaja hoje para lá E ela é cosplay também, ela faz cosplay Então, que é você se fantasiar do personagem, tanto de game Como de algum filme que você goste, né E ela disse que ela está fazendo cabelo hoje comigo E contando que vai comprar um monte de coisa De canecas De tudo que tiver lá interessante, que ela achar interessante, ela vai comprar Então, vamos lá no Twitter para vocês verem alguma coisa sobre ela Aqui, ó, a gente está na DC Vou diminuir aqui para vocês verem as fotos Aqui, ó, cosplay infantil, está vendo? Ela é uma vilã Ela é uma vilã, mas a garotinha gosta dela Aqui, ó, a foto com o Charada Mas aqui é cosplay, ainda não é ela, tá? Mas até falaram que ela vai para lá A atriz que faz ela Então, está aqui, ó, com o Charada No Coringa, né? E vai aqui passando, ó, mais fotos Essa é a personagem, é uma vilã Aqui mais meninas As meninas são loucas por ela Aqui um trailer do filme, ó Isso aqui, a gente está no Twitter da Warner, tá? É só você entrar lá no Twitter Entra no Twitter do Twitter da Warner Que você vai conhecer Essa personagem Vilã Que dizem que é realmente muito interessante Quando o filme dela vir passar aqui Estiver nos cinemas Eu vou ver Aqui em Garassou Aí eu faço aquele Filmezinho junto E depois eu posto para dizer a vocês O que eu achei do filme E a mesma coisa que eu fiz lá Com o Coringa com o Charada Então, tem mais coisa aqui Um gif dela Algumas coisas Lá na DCXP, ó No estúdio da Warner As meninas aqui de cosplay dela Um bocado, tá vendo? Muitas meninas gostam dela É muito interessante Aqui, ó Rapazes de Coringa Meninas de Arlequina Ó o desenho dela aqui, ó Tem desenho Tem várias coisas Se eu não me engano Tem até um gaming também, né? Então, como eu mostrei a vocês Tem muita coisa aqui dela Então, a gente vai sair daqui Agora a gente vai comprar Vamos lá A gente vai para o cartão Trig Executar a compra A gente está aqui no local Onde você faz a compra Dos seus cartões Você pode ter até 5 cartões Da Trig, da DCXP Eu já comprei todos Tenho a coleção Aí você vem aqui, ó Cartões Trig São muito bonitos os cartões Tá? São lindos Quando você vai pagar com ele As pessoas sempre ficam de mirada Sobre o cartão Aí aqui diz, ó Este cartão Contém NFC Você pode Fazer compras Por aproximação Nas máquinas E digitando a senha Ou usando o chip Aí você vem aqui Um Vou comprar um, né? Adicionar no carrinho Aí aqui já diz, ó Você pode ter até 4 cartões ativos Como é isso? 4 cartões Sendo Que são esses cartões Aqui, ó Personalizado Eu tenho um do Coringa Tenho um do Batman Tenho um de Mulher Maravilha Tenho um do Superman Tenho um de Aquaman Aí você pode ter até 4 cartões ativos Mas o seu cartão principal Que é o Black Ou o Verdinho Da Trig Tá certo? Agora eu vou pro carrinho comprar Vamos lá Tô aqui no carrinho para comprar Aí você vai aqui Confirmar o pedido Aí você vai botar a senha do seu cartão em compra R$24,90 o cartão Vou Confirmar meu pedido Aí aqui está o local para você botar a senha Já botei a senha Agora confirmar Pronto, aí finalizando Já fiz a compra, né? Agora é só aguardar Se os cartões já estão a caminho Agora é só esperar Assim que chegar Desbloquear No menu App Cartões Isso é muito legal da Trig Que você pode ter vários cartões Pronto, ele já aparece aqui Tá vendo? Já tem número e tudo É muito interessante a Trig Essa forma de você comprar os cartões, né? Sim E mais uma informação para vocês Quando você compra os cartões Do seu cartão Principal Você vai pagar R$9,90 Que é o cartão Visa Golden Esses cartões são tudo Visa Golden Golden é aquele cartão dourado Então você já paga Só 40% do valor de um cartão Golden Que o valor de um cartão Golden Chega em torno R$365,00 R$368,00 Dependendo do banco Cada banco cobra um valor diferenciado Então aqui você só paga R$119,00 por ano Essa manutenção Que é a anuidade do cartão Em 12 parcelas Se você comprar esses cartões e ativar Eles vão gerar também Uma manutenção de R$4,90 por mês De cada cartão Tá certo? Aí você paga R$24,90 por cada cartão Comprei o da Alerquina Quando chegar eu faço o unboxing Para a gente ver É só aguardar que já está tudo certinho Aí agora Você pode ter até 3 cartões ativos Então agora Me resta mais 3 Não São 5 São 5 O principal Com mais Era 5 Eu não sei se agora está podendo mais Você pode ter até 3 cartões ativos Antes era 5 Ainda está dizendo que eu posso ter até 3 cartões ativos Quer dizer Eu acho que eu ainda posso comprar mais 3 Não sei Antes era 5 Eu não sei se eles aumentaram isso Pode ser que eles aumentem Porque às vezes a pessoa quer colecionar E é muito interessante Quando você vai comprar alguma coisa com esses cartões É de cara Quando a pessoa vai passar seu cartão Ela pergunta logo Que cartão bonito Que cartão é esse? De onde é esse cartão? Nunca vi um cartão assim Primeira coisa Essa pergunta é comum fazer Quando você vai passar o cartão em uma loja No supermercado Todas as vezes que eu fui passar Quando o meu irmão usa É a mesma pergunta que as pessoas fazem É muito interessante Então Assim Os cartões são muito bonitos Para quem gosta dos filmes Quem gosta dos games Quem gosta da Warner Que esses filmes são tudo da Warner E é bem legal Eu acho legal Essa amiga minha Ela é doidinha Ela é cosplay também E ela está viajando hoje para São Paulo E ela está louca Vai comprar um monte de coisa lá Então eu comprei o cartão Não conhecia muito bem a vilã Mas quando o filme dela estiver passando aqui Já vou pagar o meu ingresso do filme Com o cartão dela Que ainda não está passando aqui no meu estado Mas quando eu estiver passando eu vou ver Como eu fui ver o do Coringa eu gostei muito E pelo que eu já percebi Que está sendo muito elogiado o filme dela Eu vou gostar também É isso aí Eu tenho parceria com o PagSeguro Quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro É só você clicar nos links que eu boto E executar sua compra Estamos juntos Quem tiver cartão TRIG e quiser comprar Compre Você só paga os R$4,90 Se você ativar o cartão Se você comprou o cartão e não ativar Você não paga Mas se você ativar o cartão no aplicativo Você paga Está todo mês R$4,90 Fora os R$9,90 do seu cartão Ou black Ou o verde O black é aquele pretinho Então Você paga se ativar Não esqueça Mas é tão pouco Vale a pena Porque a manutenção da TRIG É muito Assim Não é cara É 40% De uma manutenção normal De um cartão golden Quem quiser também comprar A máquina Mercado Pago Pro Deixo lá o link Todas estão em promoção Quando você receber a máquina Moderninha Smart Caso você venha comprar Você não vai receber a antiga Eu tenho duas antigas E tenho uma nova Você vai receber a nova Que ela já vem Com a câmera na frente A câmera atrás de 5 megapixels E flash LED Que eu fiz os vídeos O unboxing está no meu canal Quem quiser ver está lá E quando os comerciais Passarem o vídeo comercial Que você ajuda o canal Dê um likezinho Um joiazinho Estamos juntos Quando o cartão chegar Da Arlequina Eu faço o unboxing E mostro a vocês Sempre vem com uma surpresa Sempre vem com uma embalagem Diferenciada e bonita Essa parte da TRIG Eu acho assim Bem legal Muito legal Você também pode comprar A pulseira da TRIG NFC Boa noite a todos Estamos juntos TRIG NFC TRIG NFC TRIG NFC TRIG NFC